conceito de trabalho que as pessoas têm é que você só está trabalhando se está com um martelo na mão batendo num prego, se está com um serrote, se está com uma enxada, se está em cima de um trator. Multitrabalho por produtividade. Multitrabalho por produtividade. O que você faz é produtivo? Qual foi a resposta? Se alguém te acordasse às três da manhã e te perguntasse, Carol, como é que você ganha dinheiro? Qual seria a tua resposta? As oscilações fazem parte da jornada, porque as pessoas às vezes veem a prosperidade como uma reta. É, molezinha. E ela é bastante curva e tem hora que a gente dá ré. Essa história de foguete não dá ré, tem hora que foguete dá ré sim. E está tudo certo, voltar e continuar. Então, poder da ação, oscilações fazem parte da jornada. Não necessariamente você vai contar com o apoio que você gostaria de ter. Se tiver, que ótimo. Mas o Marcos está aí para nos contar que a gente às vezes pode fazer a história da gente sozinho e que estudar é fundamental. Se preparar sempre. Dizem por aí que a... Ah, você teve sorte. A sorte, quando chegar, vai me encontrar trabalhando. Sim, exatamente. Exatamente. E trabalho. 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 Eu brinco. Hoje eu brinco. Pare de trabalhar e fique rico. Mas é porque o conceito de trabalho que as pessoas carregam na mente está errado. O que está errado? O conceito de trabalho que as pessoas têm é que você só está trabalhando se está com um martelo na mão batendo num prego, se está com um serrote, se está com uma enxada, se está em cima de um trator. Hoje, por exemplo, eu mando mensagens no meu celular, eu oriento pessoas, dou conselhos e às vezes eu ganho quatro, cinco, seis, dez mil reais por uma dica que eu dei para alguém. Porque hoje eu trabalho com o quê? Com comissões, com ganhos das pessoas também. E eu estou trabalhando e às vezes eu construo sistemas que trabalham sem a minha presença. Então, estar trabalhando não é necessariamente estar suado, estar todo sujo, que é o conceito que eu tinha. Hoje, eu entendo que trabalho é quando você é capaz de fazer com que a vida das pessoas se facilite. Trabalho é quando você consegue, de alguma forma, servir as pessoas. Quando uma pessoa está lendo um livro meu hoje, eu estou trabalhando. quando uma pessoa está assistindo uma live minha, eu estou trabalhando mesmo, que seja uma gravação. Quando uma pessoa vê um post meu no Instagram, eu posso estar pescando, mas estou trabalhando ao mesmo tempo. Então, o conceito de trabalho, ele precisa ser mudado. Não necessariamente eu preciso estar suando e sofrendo para estar trabalhando. Eu preciso estar no meio do movimento, da sociedade. Eu preciso estar sendo visto. Então, isso também é um ponto que precisa ser mudado muito. O conceito de trabalho que você tem talvez esteja errado. Multitrabalho por produtividade. Multitrabalho por produtividade. O que você faz é produtivo? A pergunta que mudou a minha vida, a pergunta que mudou a minha vida, ela veio de John Exeter. Ele está no filme, no livro O Segredo. E a pergunta dele foi a seguinte, como é que se ganha dinheiro? Qual foi a resposta? Se alguém te acordasse às três da manhã e te perguntasse, Carol, como é que se ganha dinheiro? Qual seria a tua resposta? Estou em busca dela. Ainda não fiquei milionária como você. 96% das pessoas vão responder trabalhando. 96%. E aí, eu fui um dos que respondi. Trabalhando, é. E ele disse, ok. Se é trabalhando que se ganha dinheiro, o que aconteceria com você se você fosse impedido de trabalhar a partir de amanhã? Good question. E aí, ele fez a seguinte suposição. Imagine que você seja impedido de trabalhar a partir de amanhã. Responda a essas duas perguntas. Por quanto tempo você sobreviveria com o dinheiro que você tem hoje? E a segunda pergunta, se você fosse impedido de trabalhar a partir de amanhã, quanto de dinheiro cairia na sua conta bancária no final do mês? Essas duas perguntas chacoalharam todas as minhas bases. Porque eu morreria de fome no segundo dia. Porque eu trabalhava... E não ganharia mais dinheiro, né? Porque eu trabalhava de dia para comer de noite, literalmente. E no final do mês não teria um único centavo na minha conta. Então, ele disse, não é trabalhando que se ganha dinheiro. Tá? Porque se você for impedido de trabalhar, você está ferrado. Você precisa ter sistemas. Você precisa criar um sistema. e você precisa criar múltiplas fontes de renda. E aí ele fez uma pergunta, Carol, que até hoje ecoa em minha cabeça. Com quem você aprendeu a ganhar dinheiro? A pessoa que te ensinou sobre dinheiro era rica? Essa pessoa era rica? Aí eu comecei a rir, né? Porque as pessoas te ensinam o que elas sabem. A pergunta é, elas sabem alguma coisa? Elas realmente sabem? Elas realmente sabem. Por quê? O maior erro no ser humano é achar que sabe aquilo que não sabe. Inclusive, o Brasil é o único lugar do mundo onde ignorância é sinônimo de inteligência. Você fala alguma coisa para a pessoa e ela diz, mas como assim eu nunca ouvi falar? Ou seja, se eu não ouvi falar, não pode ser verdade, porque eu sou o centro das informações do mundo, né? Então, a ignorância do ser humano de achar que só porque ele não sabe não é verdade, é o que mantém muitas pessoas muitas vezes na pobreza. Então, a partir daquilo, Carol, eu comecei um estudo focado para entender, ok, se não é trabalhando que se ganha dinheiro, como é? E aí eu descobri que era servindo. Servindo. Mas não era servindo como eu estava trabalhando de garçom, não. Servir vem de satisfazer aquilo que o outro precisa, ajudar o outro a ter aquilo que ele quer e eu decidi ajudar pessoas a entender como enriquecer. Eu não sabia, mas eu pensei, eu vou aprender e vou ensinar. E foi justamente aí que eu comecei a construir a minha história e eu percebi que para que as pessoas enriquecessem, elas tinham que passar pelo que eu passei, o caminho do desenvolvimento pessoal. E aí eu comecei a ensinar as pessoas como que a mente delas era responsável pela situação financeira que elas viviam, como suas crenças limitantes, como aquelas informações mentirosas que foram colocadas lá na infância te mantêm preso a um mundo que não existe, que não é real, que só existe para você. E aí, Carol, eu aprendi a maior de todas as verdades que um ser humano pode aprender. Você não acredita no que vê. Você vê o que acredita. Espera aí. Você não acredita no que você vê. Você vê o que acredita. É por isso que você mostra um vídeo para uma pessoa daquele político adorado, roubando, falando mal. Você mostra um vídeo por trás das câmeras onde eles estão planejando o golpe que eles vão te dar. Eles te dão o golpe. Você mostra o vídeo e ele diz não, 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 é montagem. Porque ele não acredita no que vê. Ele vê o que acredita. Ele vê o que acredita. Então, a pergunta é no que você acredita. e aí vem outra pergunta. E se não for verdade? E se o que você acredita não for verdade? E aí alguém sempre me pergunta, mas e se o que você está dizendo não for verdade? Aí a minha resposta é, olhe para os meus resultados? Eu ia tocar exatamente nesse ponto. Porque você entra numa esfera aí que me remete muito à ideia das crenças limitantes. Que o nosso entendimento sobre a verdade é o fruto da minha interação e daquilo que as minhas crenças me permitem assimilar. Quando alguém confronta essas crenças nossas, fala assim, ah, mas tu pode estar mentindo. E existe, e aí, Marcos, eu gostaria que você pudesse comentar um pouco, separando o joio do trigo, porque existe muita gente que diz que conhece o caminho das pedras, mas que não resolveu nem para ele. Exato. Você me falou uma coisa muito contundente agora. Se a pessoa duvida do que eu digo, eu mostro para ela quais são os meus resultados. É isso. Para ti, ao escolher um caminho de prosperidade, dentro da temática da nossa live, é crucial que essa pessoa já tenha descoberto o caminho dela. Não em tese, mas na prática. E um ponto mais importante, é necessário que você possa se aproximar dessa pessoa. Por exemplo, todo mundo pode vir me conhecer em Ametista do Sul. Eu sou um dos poucos mentores, gurus, que não tenho medo de dar meu endereço. Porque as pessoas que assistem o meu conteúdo são pessoas boas. E se ela tiver qualquer interesse em me conhecer, ela quer saber a verdade. Por que isso? Por quê? Porque o que que nós vemos hoje? Gente, eu convivi, tenho amizades com pessoas que pagam 50 mil reais de aluguel de uma casa para mentir que são ricos. O cara que paga 50 mil reais de aluguel de uma casa é estúpido. Ele não adianta. Ele vive de aparência e ele quer atrair para ele outras pessoas que vivem de aparência. Esse cara não sabe a verdade da vida e ele vai tomar um baque rapidão e logo, logo a verdade é. Na mosca, professor. Na mosca. Na mosca. É exatamente isso que eu quero que você entra. E ele vai tomar um pau. Quando a verdade surgir agora que vem aí, esse povo vai ver o tamanho da ilusão que viveu. Então, o que que acontece? Primeiro, um verdadeiro rico não precisa mostrar que é rico. E o mais rico dos homens é o que não precisa levantar, trabalhar de manhã e não fica preocupado que o dinheiro dele vai acabar. Então, o ponto mais importante, eu consigo conversar com essa pessoa e ele vai me mostrar? Porque hoje nós temos um problema na internet. um grande problema na internet. Nós temos duas vidas. A que você vê e a que de fato é. Nós temos algumas pessoas na internet passando uma vida que andam de Lamborghini, que andam de Mercedes, que tem 20 tipos de carro, que não toma água, só toma champanhe. Eu fico impressionado. Os caras tomam um banho de blazer, de terno, né? Eles não têm vida, eles não brigam, nem no banheiro eles não vão, né? É um negócio surreal. E o cara do lado de cá quer aquela vida. Cara, tu não tem noção, tu não entende ao redor dele a quantidade de custos que existe. Eu conheço uma uma mentora na internet que se é uma zebrinha eu tô quebrado, eu não tenho nada, é tudo alugado, eu tô em casa alugada, eu tô em quarto de hotel, eu tô com carro alugado, eu tô... Cuidado, pessoal. Ah, eu tô sempre nas Maldivas. Cuidado, pessoal, quanto custa pra estar nas Maldivas? Será que não é pura ostentação? Então, assim, gente, é importante entender que a internet trouxe um mundo de fantasias, né? Então, é importante entender que ele não é o mundo real, o mundo real é diferente. Aí entra um ponto-chave, porque quando você fala dessa questão da ostentação e dos lançamentos, eu não sei se pra todo mundo que tá aqui nos assistindo hoje, esse conceito é claro, né? Quando profissionais do mundo do marketing digital têm novos produtos, eles montam uma estratégia, me corrija se eu estiver errada, tá, professor? Eles montam uma estratégia de lançamento, essa estratégia envolve muitos dispositivos e investimentos financeiros na internet pra tornar aquele conteúdo conhecido, pra tornar aquele produto conhecido e atraente. E aí, professor, o que eu observo muito, assim, às vezes, ah, fiz múltiplos de seis, fiz múltiplos de sete. Quando a gente vai ver, assim, bom, faturei 200 mil, mas eu gastei 199 mil. Então, qual realmente o valor líquido que tá entrando pra aquela pessoa e como é que ela tá, o que ela efetivamente tá gerando de resultado, entende? Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto é, recentemente, eu escutei uma análise que eu gostei muito e que eu acho que faz luz em cima do que você tá trazendo, traz ainda mais luz pro que você tá colocando. Eu assisti um conteúdo da Thay Dantas e ela falava sobre três tipos de pessoas no mundo. As primeiras são altamente disciplinadas, são aquelas pessoas organizadas que movimentam o mundo, porque elas estudam, praticam e conciliam de forma organizada, reta. Ela falou assim, existe um segundo tipo de, uma segunda categoria de pessoas que são os embustes, né, que acham que sabem alguma coisa, são bons argumentadores, bons comunicadores, tem boa oratória, na grande maioria dos casos, mas é aquele pessoal que fala, 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 faz pouco. E são embustes, no final das contas. Existe uma terceira categoria, muito parecida com essa primeira, que são pessoas que, na disciplina de executar muitas vezes uma determinada ação, né, e ter um determinado expertise naquilo, ela consegue descobrir uma outra forma de fazer, que são os criadores, que na consistência deles de um dia ter estudado, buscado, ser aperfeiçoado, conseguiram descobrir uma outra alternativa, uma outra forma, e é uma parcela pequenininha da população, mas que, na verdade, vai movimentar o mundo em direção ao progresso, porque são as que vão movimentar as mudanças. E existe um, uma quantidade gigante de informação disponível, e é exatamente esse o ponto que eu trago para a nossa reflexão agora, Marcos, você começa a pesquisar, tem gente perguntando assim, ah, o que é ter múltiplas fontes de renda? Se eu for lá no Google, depois da sua live, fala assim, hum, gostei do que o Marcos falou, deixa eu pesquisar aqui, múltiplas fontes de renda, o que é? Vai sair um monte de material, mais que isso, professor, vão começar a aparecer um monte de anúncios pagos em cima disso. Milhares. 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 Então, a oferta de informações é muito grande, e esse ponto da ostentação é um ponto que me preocupa, as pessoas parecem ter vidas maravilhosas, e quem ainda não alcançou ou ainda não tem a oportunidade de decidir alcançar isso, Marcos, para e fala assim, bicho, não é pra mim, isso não chega pra mim. O senhor vem de um período onde a internet não tinha tanta oferta de informação assim ainda, o senhor ajudou a construir esse espaço, ajudou a fundamentar isso. Ajudei. O que o senhor orienta para as pessoas que estão acompanhando, assim, conseguirem separar esse joio do trigo? Um aspecto que você trouxe, resultado. Olha o resultado que essa pessoa tem, de verdade. Exato. Olha se ela estou ostentando, segundo ponto, olha se ela estou ostentando demais. Gente que viaja toda hora, que exibe carro toda hora, que exibe muito vestido, muita roupa, pode estar falando muito mais de uma falta do que de uma abundância, ok? Algum outro ponto para a galera que fica bastante de olho nesse aspecto? Olha, eu acredito que um dos pontos mais fundamentais na vida de uma pessoa, principalmente quando você pretende mudar, você pretende mudar. É olhar no padrão da sociedade, na realidade da sociedade, o quanto que aquilo que aquela pessoa está mostrando de fato existe. Ou seja, olha para o mundo real, olha para o mundo real e vê o quanto aquilo é constante. Ou seja, quantas pessoas no mundo de fato vivem assim? Você vai perceber que de fato você não vai ver ninguém, então aquela pessoa está criando um personagem. é um personagem, porque aquilo que você falou é um criador, é pessoa que realmente, cara, aqui eu vou encaixar aqui uma coisa que não existe, porque existe um ponto, gente, na internet que vocês precisam aprender, chama-se novidade, gatilho mental. Então, as pessoas do marketing digital, eles precisam criar novidade. Agora, tem três palavras, isso eu quero que vocês anotem, três palavras. Se as pessoas usarem essas três palavras, eles vão estar te mentindo. é rápido, é fácil e sem esforço. Se você ver essas três expressões juntas, foge que é roubada. É fácil, é rápido e sem esforço. Acabou. Entendeu? Se alguém te disser que dá para conquistar qualquer coisa gigantesca, grande, sem esforço, está te mentindo. cara, não existe, Carol, não existe isso. Para a gente aprender a fazer uma live, configurar o streaming art, tem esforço. Tem. Sabe? Para você desenvolver um canal, chegar aqui aos seus 30, 40 mil seguidores, você sabe que tem que ralar, tem que estar ali organizando a live, tem que estar... Gente, aí o cara agora inventaram nessa que tem gente ganhando milhões com videozinhos de inteligência artificial e os caras caem nessa lorota. E comprando seguidores, né, professor? É, isso. Então, assim, gente, é hora de nós colocarmos os pés no chão, voltarmos para a realidade, sair um pouquinho do mundo. Existem dois mundos hoje, um digital e um real. Tá? Bom, coloquem os pés no chão, venham para o mundo real, o mundo real é feito de pessoas. Tem muita forma de ganhar dinheiro online? Tem horrores. Mas será que você vai enfrentar os desafios? Eu sou especialista em marketing digital, Carol. Eu sei tudo sobre marketing digital porque eu aprendi lá desde o HTML. Eu vi, eu vi crescer, surgiu os primeiros aparelhos. Eu me lembro dos primeiros programinhos que se chamava What You Sees e What You Get. Quando você construía um site que as imagens já vinham pré-configuradas. Eu sou do tempo que tinha que subir a imagem via FTP. Então, eu fui vendo, 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 vendo até nós chegarmos na inteligência artificial. Inclusive, a minha equipe já está criando um clone meu para fazer os vídeos e tal. Nós estamos à par de tudo que vem acontecendo, só nós não perdemos, nós não perdemos ao que nós chamamos de honestidade. E acima da honestidade, nós somos pessoas aqui que nós temos muita nobreza. Ou seja, a verdade, para nós, é um padrão essencial. Honestidade, então, nós mantemos as pessoas com a mente aberta, mas nós vamos sim usando a tecnologia ao nosso favor. Eu posso garantir para vocês que não importa qual seja a tecnologia que eles tragam, não importa. O que vai fazer ela funcionar é o esforço humano. O chat GPT está aí, oferecendo mil e uma, mas ele não funciona sem um comando. Sim. Você precisa saber direcioná-lo. E se você, eu ouvi esses dias alguém dizer, é algo incrível. Esses jovens ignorantes com esse vocabulário escroto que eles possuem não serão capazes de fazer a inteligência artificial desenvolver todo o potencial que ela é capaz porque eles não têm vocabulário. Algumas expressões vão lhes faltar. O chat GPT, você não consegue fazer um excelente trabalho com ele tendo um vocabulário medíocre. Então, veja, o esforço, eu vou ter que estudar, eu vou ter que aprender meu idioma, eu vou ter que... Não há, não há resultado sem esforço, não há.